Olá! Você está no canal Simplificando? Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre a Neuzaldina. A Neuzaldina é um medicamento composto pela combinação de dipirona, isometepteno e cafeína. A dipirona atua na redução da sensibilidade para a dor. O isometepteno atua tanto na redução da dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais, contribuindo para a redução da dor, quanto na potencialização do efeito analgésico e antispasmódico. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central e apresenta uma ação vasoconstrutora sobre as artérias cranianas, sendo útil no tratamento das dores de cabeça, especialmente das enxaquecas. Seu início de injeção ocorre entre 15 a 30 minutos após sua administração oral e permanece por cerca de 4 a 6 horas. A Neuzaldina geralmente é bem tolerada, mas como todo medicamento podem haver reações indesejáveis. Os mais comuns incluem alergia na pele, aumento dos batimentos cardíacos, irritabilidade, febre, dificuldade para engolir e sangramento no nariz, boca, olhos e genitais, por exemplo. Você não deve tomar Neuzaldina nas crises de hipertensão arterial. Caso ocorra leve agitação ou aumento dos batimentos cardíacos, diminua a dose diária. Com isso, deverá ocorrer desaparecimento imediato dos sintomas, não havendo necessidade de tratamento especial. Se você tiver asma brônquica ou infecções respiratórias crônicas ou for alérgico a analgésicos e anti-inflamatórios, tome esse medicamento com cautela. Se você tiver amidalite ou qualquer outra condição que afete a boca e garganta, somente tome Neuzaldina com especial cuidado em sua orientação médica. Esse medicamento também é contradicado durante a gravidez e amamentação, exceto sua orientação médica quando os benefícios superem os riscos. ... ... ... E aí